É o Ari. É o Ari, olha ele aí. Rafael bate a real. Se nenhum candidato da base alcançar dois dígitos em 90 dias, o nome pode ser uma surpresa. Opa! Informação quente de dentro do Palácio de Karnak. E agora? Ele bateu a real. Olha, ele olhou as pesquisas e disse, ninguém tem dois dígitos ainda. O Fábio Novo apareceu já com dois dígitos? Em uma dessas sondagens, mas em geral... Não tem. Não tem. Ele é o mais perto dos dois dígitos, mas não tem. Mas não tem. Não tem. E 90 dias, dá tempo de chegar a dois dígitos? Eu ouvi vários petistas hoje que disseram que não, que se o critério for esse, vai ter que ser surpresa a decisão salomônica. Os dois nomes, dos dois nomes, um já... Tem senhores de nomes, para de conversa. Senador Marcelo Castro. Ari, para de... Senador Marcelo Castro. Ari, deixa de lero-lero e vem cá que eu também quero. Senador Marcelo Castro é um dos nomes. E eu já repercuti com ele mais cedo. Calma que você vai ouvir ele falando ao vivo. Pronto. E o outro nome não negou ainda que possa ser ele. Chico Lucas. Cadê? É o Chico Lucas. Porque em outras sondagens, onde o nome dele aparece, ele tem dois dígitos. Olha. Ele tem dois dígitos. Agora o Ari surpreendeu. E aí? Mais surpreendente mesmo é ele passar a doutor Silvio e Bárbara em algumas pesquisas. Mas... A Polena joga as coisas para cima. Ele tem, só que lembra o que o Rafael disse. Não, do meu núcleo duro ninguém sai do desato. Sai correndo. Mais legal é isso. A Polena é daquelas. Ela joga as pedras para cima e sai correndo. Jogou. Não, ele tem mais que se ver a Bárbara. Foi pegar o carneiro dela aqui no... Porque ela não é menina, né? No Lê Formiga. Ah, então. Olha, tem surpresa? Mas é o seguinte. Peraí. O Ari está trazendo. Bota o pleno e bota os... Dá para ser os dois? Não. Chico Lucas e Marcelo. Por quê? Porque a Poliana, que tem sintonia com esse Ari... A Polina, é. Que tem... Que está macomunada, macomunada com ele. Você entendeu, Kátia? A gente estudou junto lá no Pato Donald, eu e a Polina. Eu diria a minha mãe. Eles são parceiros. No Tio Patinhas. Tio Patinhas. A Polinha que hoje tentou fazer a coluna primeira mão no chat GPT. Ela foi ouvir o Marcelo. Sabe o que é que o Marcelo Castro respondeu sobre ele ser candidato? Gostaria de saber. Pois, olha aí o que ele falou. Presta atenção. Marcelo Castro respondeu sobre ele ser candidato. Não há esse interesse. Nunca ninguém tratou comigo desse assunto. Seria um cargo muito honroso ser prefeito de Teresina. Mas o trabalho que eu estou fazendo em Brasília, como senador, eu preciso dar continuidade a esse trabalho. Então, não me passa pela cabeça em deixar o Senado antes, pelo contrário. Eu quero é continuar fazendo o trabalho que eu estou fazendo, que acho que estou procurando fazer o melhor possível. E é evidente que tem outros nomes, outras pessoas aqui em Teresina que poderiam disputar esse cargo pelo MDB. Olha, o senador disse mais ou menos o seguinte. Afasta de mim esse cálice. Eu coloquei aqui no chat GPT e ele já deu a resposta. Interprete a entrevista de Marcelo Castro a Pauliano Oliveira. Ari, antes, deixa eu só falar o bastidor aí, quando a gente chegou para, estava com outra colega da imprensa, para dizer assim, olha, senador, eu só tenho uma pergunta para o senhor. Ele disse, qual é, minha filha? Ele disse, não, eu quero saber essa história de só ser candidato, porque aqui Teresina só se fala disso, nos bastidores o assunto é esse. O Ari só fala disso, né? Não, você disse ou não disse. Já virou mancha, falei. Falei.